Inauguramos a nossa nova sede de operações da TNS na América Latina. Como marco importante da nossa jornada de crescimento e excelência em tecnologia, localizada em João Pessoa, a nova sede foi projetada para refletir os valores e a visão de futuro da empresa. Com um projeto arquitetônico único e instalações modernas, o espaço demonstra o compromisso contínuo da TNS com a inovação. Somos líderes em soluções de tecnologia de transmissão de dados para os mercados de pagamentos, financeiro e de telecomunicações. Que esse momento seja inspirador, que contribua para o nosso desenvolvimento pessoal, da empresa e do mercado como um todo. A casa é de vocês. Nosso projeto foi concebido para promover a sinergia e a colaboração entre os nossos funcionários. Todas as estações de trabalho trazem esse acolhimento aos nossos funcionários e aos nossos fornecedores. Ver o nosso sonho concretizado e poder anunciar ao mundo a inauguração da nossa nova sede na América Latina é um verdadeiro marco na nossa história. Somos líderes globais em soluções tecnológicas integradoras para uma experiência ágil e segura. Somos a TNS.